Ainda em choque, a Jaqueline contou o que aconteceu. Eu peguei na cara com os colegas e decidi pegar o ônibus. Coisa que, graças a Deus, faz muito tempo que eu não faço, mas eu decidi inocentemente pegar o ônibus. E aí o indivíduo do meu lado começou a... O crime aconteceu por volta de meio-dia, dentro de um ônibus do transporte público de Goiânia. Jaqueline, que foi Miss Goiás em 2020 e 2023 e também trabalha como influenciadora digital, tinha acabado de sair de um evento e voltava para casa. Eu estava no último banco, eu estava sozinha, não tinha ninguém, o ônibus estava bem vazio. E com isso, acho que ele se sentiu na liberdade de sentar próximo a mim. Tinha só um banco de diferença de nós dois. E em certo momento eu me deparei com eles, se tocando ali. E eu fiquei muito nervosa na hora, uma sensação muito desconfortável, muito desagradável mesmo. Assim que a Jaqueline percebeu o que estava acontecendo, ela foi até o motorista do ônibus. O homem é treinado para esse tipo de situação e chamou a polícia rapidamente. Os policiais foram até o terminal e o homem foi preso assim que descia do ônibus. O autor não esboçou a reação e nem de fuga, mas a população que estava próximo ao ônibus e nessa proximidade do evento cercou o mesmo, ele poderia talvez até ser linchado nesse momento, que a população fique indignada com isso. Mas eles só cercaram ali e a proximidade chegou, tomou conhecimento da ação, inclusive foi a equipe do que a gente chama aqui de xerife, que a sargento junho, e prendeu e conduziu para a DP. Para a Jaqueline, o homem pediu perdão e tentou justificar a ação. Ele chegou até a me pedir perdão lá na hora também, mas é um momento que a gente está tão nervosa que você não quer nem ver a cara da pessoa. A ação da polícia foi fundamental para a prisão do autor, que não tinha nenhuma passagem. A pessoa que cometeu o ato de denúncia, muitas vezes ela não transmite suspeição se não tiver uma denúncia. Então a gente tem que agir com repressão. Como é uma pessoa que não tinha passagens criminais, é possível até que saia hoje e responda em liberdade. Mas isso não cabe a gente. A polícia militar orienta que as mulheres denunciem qualquer tipo de violência. O aplicativo Mulher Segura, disponível de forma gratuita, tem ajudado a polícia a combater o crime. No aplicativo, é possível fazer uma denúncia de forma silenciosa e chamar a polícia sem necessidade de ligação. Os militares chegam no endereço da vítima através de uma localização emitida automaticamente pelo celular. A Jaqueline já foi vítima de importunação sexual em 2023. Por isso, dessa vez, decidiu denunciar. O que eu posso falar para vocês é denunciem, porque eu postei nas minhas redes sociais e tiveram mais de 50 mulheres que relataram que já passaram por isso. Não só nos ônibus, também nos Ubers, até mesmo com motoboy. Então, assim, acontece, é uma realidade. Talvez o assunto não seja tão abordado da forma que mereça, mas tenham força. Não é nem coragem, não é força mesmo que tem que surgir na hora que acontece para a gente poder denunciar e fazer alguma coisa. Obrigada. 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 Obrigada.